Salve galera, beleza? Alex Dex na área Hoje eu vou ficar de boca fechada, hoje eu vou ficar calado Vamos só escutar o barulho da moto, o barulho da cidade Valeu, fui Hoje é só o barulho da moto 100DB Killer, Alex Dex na área E aí E aí E aí E aí E aí E aí Só o barulho das ruas e da moto Estamos aí de segunda Volta A reduzida, reduzir uma, reduzir outra Entendeu? Vou marcar, segunda Ó Acelera a embreagem, passa a marcha e solta Acelera, embreagem, passa a marcha e solta Reduz, ó Você tá usando freio motor E é isso aí galera, valeu, fui